Oi amigos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. O vídeo de hoje traz uma sugestão muito simples para o lanche, assim como para o jantar, que é uma omelete de batata. Então vamos aos ingredientes. Vamos usar como ingredientes 3 batatas, vamos usar 3 ovos, pimenta preta, vamos usar colorão, orégano, vamos usar manteiga e cheiro verde. Primeiro vamos descascar as batatas, descascamos as batatas. Quando vamos descascar as batatas, vamos acabar com os 3. Já temos as nossas batatas descascadas, as 3, depois vamos lavar. Depois de lavarmos as nossas batatas, vamos cortar em cubos. Vamos lá. Então cortamos em cubinhos deste tamanho, continuamos a cortar todas. Então cortamos em cubos. Vamos cortar em cubos. Vamos cortar em cubos. Já temos as nossas batatas cortadas. Agora vamos pôr na panela. Vamos despejar. Vamos despejar na panela. Depois acrescentamos um pouco de água. pôr na panela. Tampamos a panela e vamos pôr a ferver. Já temos as nossas batatas a ferver e deixamos o tempo até ficarem mais ou menos moles. Voltamos a ver as nossas batatas. Voltamos a ver as nossas batatas. Já estão a ferver. Vamos ver. Vamos ver se já está cozida ou não. Podemos apertar um bocadinho. Já estão moles. Vamos despejar. Vamos despejar. Vamos despejar. toda a água. Despejarmos toda a água. Despejarmos toda a água. Para não despejarmos. Para não despejarmos as batatas, vamos pôr na tigela. A panela está muito quente. Temos que pegar com o jeito. E reservamos. Já temos a nossa batata na tijana. Vamos levar na frigideira. Vamos pôr as batatas dentro da frigideira. E depois vamos medir uma quantidade equivalente a duas colheres de manteiga. Vamos misturar. Vamos misturar. Depois acrescentamos um pouco de pimenta preta. Um pouco de colorado ou paprika. Aqui vamos usar o colorado. Vamos pôr também um pouco de orégano. E vamos pôr também um pouco de sato. Vamos pôr a fritar. Vamos abrigar o fogão. E pôr-me já a fritar. Enquanto esperamos fritar, vamos partir três ovos numa tigela. Vamos pôr também um pouco de sal. Vamos pôr. Vamos pôr. Vamos pôr. Vamos pôr. Vamos pôr. A espera das nossas batatas. Vamos pôr. Vamos pôr. Vamos pôr. Vamos pôr. Pôr. Vamos pôr. Vamos pôr. Vamos pôr. Vamos pôr. Vamos pôr sobre a nossa batata. E deixamos fritar. Vamos pôr essa batata. O nosso ovo já está a fritar, junto com a batata. Nesta fase temos que reduzir o fogão. Enquanto aqui, quando estávamos a fritar as batatas, estávamos a fritar com o fogo bem alto. Neste caso, o fogo tem que estar bem baixo. Para conseguir fritar bem o ovo. Não vai queimar. voltamos a ver as nossas batatas, já estão cozidas, temos que estar sempre a mexer, agora temos que virar a frisdeira para podermos cozer a parte de cima, vamos usar o método de prato, tampamos, depois viramos, agora vamos virar, vamos fazer uma oração para que tudo dê certo, isso, está tudo bonito, devolvemos e voltamos agora no fogão, devolvemos no fogão para cozer a parte de baixo, voltamos a ver o nosso ovo com a batata, sempre temos que mexer para não colar, já está cozido, então podemos voltar de novo a usar o método de prato para podermos virar, voltamos de novo a virar, e aqui está, bem bonito, é assim como fica a nossa amulete de batata, vamos cortar um pouco para ver como fica, quero provar um pouco, ainda está muito quente, mas está muito bom, hoje é tudo, espero que tenham gostado da receita, inscreva-se no canal, dê um like, até o próximo vídeo, tchau!